Bem-vindo ao Incroyable Universo, com Elisa. Hoje, a gente vai começar a série especial Vétons en France. Você que vai passar férias na França, na Suíça, na Bélgica ou no Canadá ou em qualquer país onde se fale francês, você vai aproveitar muito a nossa série que começa hoje e que vai até o final do mês. Então, vamos lá! Por começar, para começar, eu quero contar para vocês de algumas lembranças de férias na França. Hum! Por que tomate me faz pensar na França? Porque quando a gente vai sempre para um mesmo lugar ou mesmo quando a gente vai pela primeira vez na vida para um lugar novo, a gente tem experiências sensoriais diferentes e o tomate, para mim, é uma das coisas que me lembra o sabor da França. Então, para mim, o tomate representa o gosto do sul da França. Eu posso falar do gosto ou do sabor, os gostos ou os sabores. Mas eu posso também falar do parfum. Por exemplo, quando eu peço uma glace, eu vou escolher o parfum da glace. E aqui, você pode fazer uma grande confusão. Por quê? Eu posso usar gosto, sabor ou perfume quando eu quero dizer do sabor de alguma coisa, quando eu quero falar do sabor dessa coisa. Por exemplo, quando eu for escolher o sabor de um sorvete, eu não vou escolher le goût ou la saveur. Eu vou escolher le parfum em francês. Outra grande memória de viagem, ce são les odeurs ou les parfums. A palavra parfum pode aparecer aqui também como o cheiro de alguma coisa. Odeur ou parfum. Odeur, parfum. Então, geralmente, quando um cheiro é agradável, eu vou usar parfum. E se ele for desagradável, eu posso falar Il y a une mauvaise odeur. Il y a une mauvaise odeur. Quelle est pour vous l'odeur típique de voyage? Tem algum cheiro específico que remete para você a alguma viagem? Je vais vous raconter une histoire à la fin sur une odeur de France. Daqui a pouco, eu vou contar para vocês uma historinha sobre um cheiro peculiar lá na França. Mas antes, eu quero terminar falando de la sensation de l'air. A sensação do ar. Aí, é mais uma sensação física que a gente tem de diferente no nosso cotidiano em uma viagem, por exemplo. Então, agora, juntando tudo isso, sabores, cheiros e sensações físicas do ar, eu vou contar para você uma história em francês. E eu quero que você preste atenção para ativar a sua percepção e a sua compreensão da língua francesa. On y va! Ma família é do sul de la França, de Montpellier. E a Montpellier, en été, il y a d'excellentes tomates. Il y a une saveur dans les salades de tomates à Montpellier inoubliable. E juste après manger, j'ai l'habitude en France d'aller manger une glace ou je dois choisir un parfum. D'ailleurs, je dois vous parler aussi de l'odeur du métro à Paris. C'est vraiment dégueulasse. Ça sent la pisse. Et pour terminer, la sensation de l'air à Montpellier en été est extraordinaire. Il fait chaud et l'air est lourd. Mais il y a quand même du vent, parce que nous sommes à côté de la plage. E aí, você conseguiu entender alguma coisa da minha história? Eu tenho um desafio pra você. Me conta aqui embaixo nos comentários do que eu falei. Quais são as sensações positivas e as sensações negativas que eu contei. Et maintenant, c'est à vous de crer en français. Et cette vidéo a été faite spécialement pour Flavio Queiroz, mon élève. Merci, Flavio. Et j'espère que tu vas mettre en pratique ce que tu viens d'apprendre et d'écouter ici dans les commentaires. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Tchau, tchau. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do Éveque Elisá e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!